Ter uma vida extraordinária não é ter uma vida perfeita. É você não se conformar com a realidade A, sendo que você pode viver uma realidade B. Seja o principal agente modificador da sua realidade. Olha só, satisfação mais gratidão é igual a sucesso, que é igual a ter uma vida extraordinária. E como eu já te falei, ter uma vida extraordinária não é ter uma vida perfeita. Ter uma vida extraordinária é você não se contentar com a mediocridade, não se contentar com o lugar comum. É você fazer mais, é você ser melhor do que os outros, não, melhor do que você mesmo. Fazendo uma comparação com um exemplo bem próximo da minha realidade, eu gosto de correr. Eu sou um corredor amador, pratico corrida e a cada vez que eu completo um determinado percurso em curto espaço de tempo e numa próxima vez eu consigo bater aquele tempo, eu estou melhorando, eu estou vencendo a mim mesmo. Eu estou progredindo, beleza? Então é muito importante a gente ter essa noção, porque fazer mais, fazer melhor, fazer bem feito é uma coisa muito, muito importante. É você não se contentar com a mediocridade, com mais do mesmo. Viva uma vida extraordinária! As pessoas, a porcentagem de gente medíocre está muito alta. Pessoas que dão ibope para certos programas de televisão, que hoje em dia estão muito mexendo com o imaginário da população brasileira. Você já sabe o que é? Reality show, você está entendendo? Assim, e por mais que a gente não queira, por mais que a gente não acompanhe, certas coisas pipocam na internet e a gente mesmo, de forma involuntária, acaba tendo acesso ao que está acontecendo, né? Distração. Distração. E, fazendo uma ponte com algo que eu já falei numa live anterior, cuidado! Não confunda diversão com distração. Tem muitas coisas que estão me e te distraindo no dia a dia e estão te tirando do foco principal da sua vida, daquilo que você quer conquistar em 2021, daquilo que você quer se tornar ao longo dos próximos anos. Muito cuidado! Não é errado se divertir, mas cuidado para você não converter isso em distração. Diversão versus distração. Pega essa aí. Outra coisa que eu quero abordar com vocês é o seguinte, ó. Uma pessoa satisfeita atrai coisas boas, fala coisas boas, dissemina coisas boas e, por consequência, cresce e prospera com naturalidade e fluidez. Quando eu falo sobre você ser uma pessoa mais positiva, otimista, pelo amor de Deus, não entenda mal, não torça a minha fala. Eu não estou querendo te dizer com isso para você negar a realidade. Não! Não é negar a realidade. É você não se conformar com a realidade A, sendo que você pode viver uma realidade B. Você entende que a realidade, ela vem, mas ela não vem para ficar. Fica a menos que você permita. Seja o principal agente modificador da sua realidade. Caraca, essa é poderosa! Seja o principal agente modificador da sua realidade. Não aceite as coisas como naturalmente elas são. Porque, do contrário, você vai viver uma vida medíocre. Uma vida mais do mesmo. Uma vida sem sabor. Uma vida sem satisfação. Sem satisfação. Uma vida sem... Vida ruim, meu irmão. Vida ruim. Entendeu? Muito abaixo daquilo que você realmente poderia estar vivendo. E cai entre nós. Depende de quem? Hã? Eu não ouvi. Depende de quem? Isso. De você. De mim. Você está entendendo? Pega essa. Agora, uma pessoa insatisfeita, in-insatisfeita, atrai coisas e pessoas ruins. Reclama, esbraveja, critica, vitima-se, ou seja, abriga o vitimismo e naturalmente volta a cair atraindo mais e mais coisas ruins. É uma pessoa que está fazendo fracasso pelo fator insatisfação. É uma pessoa insatisfeita, atrai coisas ruins.